Nesse próximo domingo, dia 7 de maio, mais uma receita maravilhosa pra vocês aqui no Artilô. Dessa vez, o sabonete é de leite de coco, um sabonete super rico, que vai hidratar, hidratar a sua pele. Próximo domingo, 7 de maio, pela manhã, aqui no Artilô, mais um episódio especialmente pra você. Então, gente, até lá!